Já imaginou quanta gente acompanha a nossa programação e tem a vida transformada por conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo por meio deste canal? Uma dessas pessoas você vai conhecer agora, na crônica de Wallace Andrade. Amélia com a de amor ao próximo. Homens, idosos, casais, as crianças que eu amo tanto porque trabalhei com criança, os jovens que eu amo tanto porque trabalhei com jovens. Amélia com M de Mineira dos Belos Horizontes, com M de Mãe e Maria Santíssima. Com a ajuda de Maria Santíssima, que desde a minha infância me carregou aqui. Eu fui a única menina que teve a felicidade de ser filha de Maria na minha cidade. Amélia com é de esperança de ver a canção da evangelização continuará a ser cantada em todo lugar. Contribuam com aquilo que puder para a canção nova. Quem contribui para a canção nova está cumprindo os dois mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Há no meio de nós uma senhora que tem 99 anos, quisemos estar com ela, mas no meio dessa multidão não conseguimos. Ela é sócia fiel há muitíssimos anos. O senhor queria conhecer, ela tem 11 filhos, sócia fiel da canção nova, está ali. Amélia com L de lágrimas, impossíveis de serem contidas na presença de quem a reconhece, tão importante. Pode aplaudir com fé, com força. A Amélia com ID inteira, ou seria íntegra? Eu vou fazer 100 anos no dia 19 de dezembro agora. E antes de entrar aqui, eu já tinha feito, não foi um pensamento, foi um propósito. De pedir, antes do meu aniversário, pedir a todas as pessoas que se aproximarem de mim, roupas usadas, usadas, para pessoas carentes da rua, novas não, usadas. Amélia com a de quem ama do início ao fim, sem perder o ar da alegria, o ar da atitude de quem adora o senhor, admira os que o seguem e aceita chegar aos 100 anos recebendo presentes, não para ela, mas para o próximo. E o que eu mais peço a vocês, de todo o coração, não vamos deixar a canção nova enfraquecer. Todas as pessoas que eu me dar qualquer agrado lá em Belo Horizonte, no meu aniversário, que tudo isso seja convertido em doação para este pedaço do paraíso. Amélia de acreditar. Amélia que acreditou e continua acreditando na canção nova. Para continuar a contar histórias como a de Dona Amélia, a canção nova conta com você. Estamos com 41% na campanha deste mês e só temos mais 4 dias úteis para chegar aos 100% de nossa meta. Acesse doação.cancionova.com e obrigado por sua contribuição.